Vem estar ao meu lado Eu não sei por onde seguir Está escuro e frasfrio Minhas forças eu perdi Os que eu amava partiram Meu caminho perdeu o sentido E ao chorar no escuro Percebi Havia alguém ali Você estava ali Já nasceu outro dia Posso levantar e viver Descobri teu sorriso E encontrei motivos pro meu Na fraqueza achei tua força No vazio achei o teu abraço E eu pensei estar só Mas percebi Havia alguém ali Você estava ali Eu não sei o teu coração Eu não sei o teu coração Na fraqueza achei tua força Não sei o teu coração No vazio achei teu abraço Eu pensei estar só Eu não sei o teu coração Mas percebi Eu não sei o teu coração Eu não sei o teu coração Eu não sei o teu coração Valeu Obrigado 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 pelo Senhor Jesus Jesus Cristo Obrigado 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 Obrigado